Oi! Como vocês estão? Vocês estão bem? Como vocês estão? Eu tô muito bem, muito obrigada por perguntar. Antes de começar... Nossa, que introdução foi essa? Antes de começar esse vídeo, antes de dar esse conteúdo babadeira pra vocês, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro de tudo, eu queria agradecer pelos meus 22 inscritos. É, eu sei que é pouca gente comparada a outros canais, né? Mas enfim. Pra mim, significa muita coisa, porque eu comecei esse canal como uma terapia. Eu precisava ter algo pra fazer. E aí eu comecei esse canal, tipo, do nada, só na zoeira. E aí, no começo, eu sentia que eu estava falando sozinha. Sabe? Quando você... Sei lá, eu não sei explicar, mas eu acho que você sabe. E eu sentia que eu estava falando sozinha. E aí eu comecei a ver os números dos meus inscritos aumentar. De pouquinho em pouquinho, mas enfim, né? De grão em grão, a galinha enche o bico, né? Mas que as avós falam. Enfim. É, por difícil da merda. Então, voltando. É, os meus 22 inscritos. Então, eu sei que são poucas pessoas comparadas a outros canais. Mas, enfim, né? Tipo, quem se importa com isso? Pelo menos eu não me importo. Mentira, eu importo pra quem sim. Mas, enfim. É, no caso, obrigada, né? A todo mundo que está curtindo os meus vídeos. Está comentando nos meus vídeos. E está se inscrevendo no meu canal. Então, sinta-se à vontade pra curtir, comentar, se inscrever. Fazer parte dessa minha jornada. Essa é a minha evolução pessoal. Porque esse canal é muito uma evolução pessoal pra mim. Vocês não fazem ideia. E eu também queria fazer alguns agradecimentos especiais a algumas pessoas. Primeiro, ao Caio Henrique. Né? Que comentou em alguns vídeos meus. O Joshi Joshi. Eu não sei nem se o Joshi Joshi está vendo esse vídeo. Mas você foi uma das primeiras pessoas a fazer um comentário sobre a qualidade, sobre o meu trabalho, entre aspas, sobre o que eu estou fazendo. E eu estava tendo um dia muito ruim. E literalmente, eu não estou nem mentindo. Literalmente, esse comentário salvou o meu dia. Então, tipo, sabe? Quando você sente que alguém está ouvindo o que você está falando. Isso é muito gratificante. Principalmente pra mim. Também, o Gustavo Freitas. Que fez um comentário muito legal. Que mexeu assim no meu coraçãozinho. A Sarah Kathleen. Que comentou alguns vídeos meus. O Guilherme Prestes. A Vitória Silva. Que deu uma sugestão de um vídeo. Que eu fiz algumas pesquisas. E talvez eu faça. E a Cassiane Elias também. Que falou que está apaixonada pelo conteúdo. Então, muito obrigada a todos vocês que comentaram. Vocês, todos vocês fizeram o meu dia muito melhor. E me motivaram a continuar fazendo os vídeos. Porque fazer esses vídeos dá um trampo. Que vocês não estão ligados. Um trampo. Por exemplo, tem que gravar. E aí o meu celular quebrou. Gente, nossa. Vários enroscos. Vocês não fazem ideia. Vários enroscos. E aí o meu celular quebrou. E eu tive que arrumar outro celular. Eu estou com o celular aqui substituto. Porque eu gravava no meu celular. O meu notebook quebrou, gente. O meu notebook quebrou. E ele ficou caríssimo. E eu não tenho grana para pagar ele agora. Então, eu estou pedindo para o meu amigo. Eu estou pedindo para o Cássio. Que apareceu no vídeo. Eu esqueci em que vídeo ele apareceu. Na falha da matriz. Inclusive, vai ver esse vídeo. Está bem legal. Então, o Cássio apareceu nesse vídeo. E é o Cássio que está editando esse vídeo aqui. Porque eu pedi para ele. Porque eu editava pelo meu computador. Mas o meu computador foi para a casa de chapéu. Então, eu já também não tenho mais computador. Então, eu estou fazendo pesquisas. Estou escrevendo à mão. Então, eu estou me esforçando bastante por esse canal. Porque eu preciso continuar fazendo essas coisas por mim. Mas agora, também. Quando eu vejo pessoas comentando, curtindo e se inscrevendo. Me deixa muito feliz. E me dá mais vontade ainda de fazer esse conteúdo. Mesmo com todo o trabalho. Mesmo com todo o trampo. Com os perrengues. Eu fico muito feliz de fazer o que eu estou fazendo. Então, é isso. Essa introdução enorme de 3 minutos e pouquinho. Quase 4 minutos. É só os meus agradecimentos. E é isso. 22. Será que eu consigo chegar a 100 inscritos? A 1000 inscritos? Eu não sei. Mas, sinceramente. Eu meio que não me importo. Tanto assim. Sabe? Tipo assim. Seria muito legal. Muito legal se eu conseguisse atingir um público assim da hora. Mas. Mas eu estou feliz com o que eu estou fazendo. Né? E está me ajudando. Principalmente. E é isso que mais importa. Apesar de parecer meio egocêntrico e egoísta. Mas. As psicólogas vão concordar comigo. Que. É bom. Enfim. Chega de enrolação. E finalmente. Vamos ao vídeo. Hoje eu vou falar sobre o caso. Diet Love Past. Que aconteceu em 1959. Na até então União Soviética. Que hoje nós conhecemos como Rússia. Em 59. 9 estudantes foram encontrados mortos. Em uma montanha chamada Kolatisayak. Gente. É em russo. Então sinceramente não sei falar. Mas eu vou chamar de Kolatisayak. O nome está. O nome está aparecendo na tela. 9 estudantes foram encontrados mortos nesta montanha. E essa montanha ficava próxima. Ficava ao norte. Das montanhas Urais. Eles eram liderados por um rapaz chamado Igor Dyatlov. E ele era um estudante de engenharia. Esses alpinistas. Esses mochileiros. Planejavam atravessar um vale. E acampar do outro lado. Durante a noite. Porém. Por causa de uma tempestade de neve. E a péssima visibilidade. Fizeram com que eles parassem. Ao pé da montanha. E fossem para outra direção. E foi aí que eles acabaram. Na montanha. Essa montanha aí. O líder deveria enviar uma mensagem telegrafada. Assim que eles chegassem no destino deles. Eles tinham todo um cronograma. Todo um mapinha que eles estavam seguindo. E quando eles chegassem nesse destino. O líder deveria enviar uma mensagem telegrafada. Porém. Essa mensagem nunca chegou. E aí os familiares começaram a ficar preocupados. E nervosos. Porque não recebiam notícias. Dos filhos. E eles eram entre jovens. Entre adolescentes e jovens. Na verdade. Eu acho que todos eram jovens. Porque eles eram alunos ou graduados. Do Instituto Poliético de Ural. Então eles eram jovens. Enfim. Esses jovens não chegaram ao destino. Então a família pediu para uma equipe de busca. Ir até lá. Procurar os filhos. O que estava acontecendo. E aí a equipe foi até o local. Todos esses jovens tinham experiência. Com escaladas. Com expedições e montanhas. Então. Eles estavam meio que seguros. Quanto a essa atividade de alpinista. Alpinação. Alpinar. Então. Com o planejamento feito. E com a experiência. Eles estavam tranquilos. Com o que eles estavam fazendo. Um dos rapazes. Um dos alpinistas. Passou mal no meio do caminho. E ele teve que voltar. Ele teve que ir embora. Então. Em tese. Esse foi o único alpinista. Do grupo. A ter sobrevivido. Eu li essa informação. Em um lugar. Só. Então. Eu não. Eu vou deixar em aberto. Tem muita coisa. Nesse. Nessa. Nessa. Nessa pesquisa. Que eu vou ter que deixar em aberto. E vocês vão entender mais pra frente. Então. Esse sobrevivente. Eu achei só uma coisa sobre ele. Talvez eu pesquise mais. E coloque no vídeo. Durante a edição. No caso. Cássio faça isso. Eu vou te mandar. Cássio. Então. Vou deixar em aberto. Que esse cara. Realmente sobreviveu. Porque. Por exemplo. O líder. O líder. Me deram três nomes. Um site diz que foi o Igor. Outro site diz que foi um cara chamado Yuri. Outro diz que foi um chamado Alexander. Então. É muito confuso. Em três sites. Pelo menos. Bateram com o nome Igor. Então. Eu vou acreditar. Vou falar pra vocês. Que o líder era o Igor. A polícia foi até o local que o Igor tinha enviado. Porque assim. O Igor. Ele fazia anotações. E gravações. E como eu disse. Mandava mensagem pra família. Então. É por isso. Que a polícia sabia exatamente. Pra onde eles iam. E pra onde. Né. Eles deveriam. Onde eles deveriam estar. Então. Graças a essas gravações. A essas anotações. E essas mensagens telegrafadas do Igor. Eles conseguiram encontrar. Eu tô só falando isso. Porque eu fiquei confusou. Eu falei. Ué. Como que eles acharam eles no meio de uma montanha assim. Mas tinha essa questão de localização. Então. A equipe de busca. A polícia foi. Até o local. Onde eles supostamente deveriam estar. Onde eles tinham acampado. A noite. Quando eles chegaram lá. Eles encontraram o acampamento. Dos alpinistas. Uma das cabanas. Ou as cabanas. Eu acho que uma das cabanas. Estava rasgada de dentro. Pra fora. Dentro das cabanas. Tinham roupas de frio. Os sapatos. E as coisas. E as gravações. As anotações. Ainda estavam dentro da cabana. O que dá a entender. Que eles saíram de lá. Da cabana. Usando roupas. Ou roupas finas. Sabe. Roupas. Roupas de baixo. Chamam de roupas de baixo. Roupas de dormir. Mas roupas finas demais. Pra um frio. De menos 25. A menos 30 graus. Então. Tipo. Era muito frio. Um frio de congelar o bumbum. Então. Eles estavam usando roupas. Deram a entender. Que eles estavam usando roupas inadequadas. Porque todas as roupas deles estavam ali na cabana. E por causa das coisas ainda estarem ali. A câmera. Anotações. Os negócios tudo. Deu a entender que eles fugiram. Tipo. Né. Deram o pé ali da cabana. Porque alguma coisa aconteceu. Eles continuaram procurando. E. Todos eles. Estavam realmente usando roupas inadequadas. Pro frio. Então. Né. Essa suposição estava correta. As roupas. Que eles deveriam estar usando. Ainda estavam na cabana. Então. Eles saíram com roupas de baixo. Com roupas finas. E foram pra. Pra floresta. Perto dessa montanha. Tinha um. Tinha um bosque. Uma floresta. E aí. Pegadas davam até esse bosque. Essa floresta. Então. A equipe foi até lá. E lá. Eles encontraram. Dois. Dos nove corpos. É. Seis deles. Morreram de hipotermia. Por causa. Morreram de frio. Né. A modo grosso. A modo grosso. A modo grosso. A modo grosso. Morreram de frio. E os outros morreram. Por fatores. Dois externos. Como assim. Dois externos. Você me pergunta. E eu te respondo. Os que sobraram. Os outros três. Eles tinham. Fraturas. Nas costelas. As costelas. Estavam. Fraturas não. As costelas. Estavam quebradas. Porque fratura. E estar quebradas. São coisas diferentes. Estavam quebradas. O crânio deles. Estava. Estava quebrado. E. Alguma coisa muito forte. Fez com que as costelas. E os crânios. Se quebrassem. O legista. Ele comparou. A essa força. Com um acidente. De moto. Então. É o mesmo. É o mesmo impacto. Teria que causar. O mesmo impacto. Para poder quebrar. As costelas. E o crânio. Da galera. Além disso. Eu li isso. Só em um site. A parte de. Dois deles. Estavam sem os olhos. Sobre os olhos. Eu só li em um site. Então. De novo. Vou deixar em aberto. Porém. Em todos os sites. Dizem que um dos corpos. Estava sem a língua. Então. Isso aqui. Não está em aberto. Está em fechado. Não. Não. Um deles. Não tinha. A língua. Além disso. Tem duas coisas. Que são importantes. A serem ditas. Primeiro. Os três corpos. Que estavam. Com essas fraturas. Eles estavam. Soterrados. Por isso. Que demorou. Alguns meses. Para a equipe de busca. Conseguir encontrá-los. Porque eles estavam. Soterrados. Na neve. Outra coisa importante. Eles não tinham. Feridas. Externas. Visíveis. Tipo. Visíveis. Ou. Ou que dessem a entender. Que foi um. Um ataque. Sabe. Um ataque. Corpo a corpo. Ou um animal selvagem. Tipo. Um urso. Apesar de que não tem urso na neve. Né. Mas um lobo. Por exemplo. Mas um lobo. Lobo não teria uma força. Para quebrar uma costela. Ou um crânio. De três pessoas. Né. A não ser que fosse uma. Alcateia. Mas. Não tinha ferimentos externos. Então. Se fosse uma. Alcateia. Ou. Sei lá. Animais que vivem. Na neve. Que tivessem feito isso. Teria ferimentos. Externos. Porque. Animais comem. Né. Animais mordem. Então. Isso é uma coisa visível. Mas os três ali. Soterrados. Não. Não estavam com. Com esses ferimentos externos. Então. Isso é muito importante. Para as partes das. Das teorias. Eu achei. Eu. Foi bem difícil de achar o nome. Das pessoas. Dos alpinistas. Dos nove alpinistas. Que estavam lá. Mas eu achei um desenho. Onde tinha os nomes. E como cada um deles tinha morrido. Então. Eu vou ler. Para vocês na ordem. Que eu peguei. Do desenho. Primeiro. Era o. Ah. Antes né. De começar a ler. Gente. É russo. Os nomes. Tá bom. Então. Não espere muito de mim. Tá bom. Mas enfim. Vamos lá. O primeiro. Foi o. Rustem Slobodin. Slobodin. Ele morreu de hipotermia. O outro. Foi o. Semyon Zola. Semyon Zolotaryov. 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 Ele morreu. Com esses ferimentos. Que eu tinha falado. As costelas. E com o crânio. E né. De acordo com. De acordo com esse desenho. Ele estava sem os olhos. Mas como eu disse. Está em aberto. Enfim. A outra. Foi a. Lyudmila Dubinina. Que ela foi morta. Né. Ela foi uma das. Que estavam soterradas. Também sem os olhos. Aqui diz que ela. Era que estava sem a língua. Sobre os olhos. Eu deixei aberto. Como eu falei. Mas sobre a língua. Um deles estava sem. Não sei exatamente qual. Então né. Deixei aberto. Que foi ela. Mas sem a língua. Um deles estava. A outra. Foi a Zinaida Kolmogokova. Ela morreu de hipotermia. O outro. Foi o Igor Dyatlov. Então. O nome. Desse caso. É Dyatlov. Então. Eu imagino que. Seja. Em homenagem ao líder. Como aqui. O Igor. É o Dyatlov. Então. Ele é o nosso líder. Ele morreu de hipotermia. O outro. Era. Iuri Krivoninshenko. Ele morreu de hipotermia. O outro. É outro Iuri. Iuri Dorishenko. Que morreu de hipotermia. Também. E por fim. O Alexander Kolevatov. Que morreu por causa dos ferimentos. Então. Foi soterrado também. Bom. Agora que nós temos as informações básicas. Sobre o caso. Nove pessoas morreram. Causas misteriosas. Nenhuma prova. Não foram encontradas outras pegadas. Além dos alpinistas. Ah. Detalho importantíssimo. Que eu já esqueci. Meu Deus do céu. Foi em um dos corpos. Ou nas roupas. Foi encontrado traços de radiação. Isso é tão importante. Porque isso começa a aspiração. As aspirações. As teorias das conspirations. Então. Dei todas as informações básicas. Para a gente começar a entrar nas teorias. Vamos lá. A primeira teoria. Seria de que eles tinham sido atacados. Por um povo indígena Mansai. Um povo indígena Mansai. Que vivia na região. Porém. Né. Tem os fatores. Assim. Que meio que. Batem de frente com essa teoria. Porque não teve. Não teve sinais de combate. Corporal. Como eu tinha dito. Nenhuma ferida externa. E só três deles. Tinham sido soterrados. E estavam com as costelas. E com os crânios quebrados. Então. Esse povo indígena. Pegou três para Cristo. Sabe. Não faz sentido. Porque eram nove pessoas. Aliás. Que eles poderiam correr. E cada um ir para um lado. Só que. Como eu disse. Esses três. Não tinham feridas externas. Então. Essa. Pela polícia. Essa teoria foi descartada. Tá bom? Então. Deixa ela pra lá. A próxima teoria. É a teoria do Yeti. Ou o monstro da montanha. Ou o criatura das neves. Ou o pé grande. Se você assistiu Scooby-Doo. Enfim. O monstro Yeti. Em uma das câmeras. Do líder. Do Igor. Eles encontraram imagens. E uma dessas imagens. Mostrava uma criatura. Meio humanoide. Meio grande. Meio bombada. Que dava. Que parecia muito com o Yeti. Mas ao mesmo tempo. Parecia muito com o ser humano. Então. A partir dessa imagem. Criou-se. A teoria. De que o Yeti. Teria atacado. Esse povo. O que isso explica? Eu não sei se eu falei. Se eu não falei. Eu vou falar agora. Falei sim. Lembrei. Da cabana rasgada. De dentro pra fora. Isso explica algumas coisas. Por exemplo. Poderia explicar a cabana. Esse monstro Yeti. Poderia ter. Coisado a cabana. De dentro pra fora. Quando já não tinha. Ninguém lá dentro. Porque se ele tivesse atacado. Alguém. E a cabana. O corpo ficaria lá. Provavelmente. Mas isso poderia explicar. A cabana rasgada. De dentro pra fora. Ou até mesmo. Na fuga. Um deles. Na hora de escapar. Rasgou a cabana. De dentro pra fora. Enfim. E aí. Ele teria atacado esse povo. E aí. O pessoal fugiu. Porque apareceu essa criatura bizarra lá. Então. E todo mundo fugiu. E por isso. Que alguns foram pra lá. E outros foram pra cá. Mas todos foram pro bosque. A criatura só teria atacado. Três deles. Por motivo. X. Mas não faria sentido. Porque a gente entra naquele negócio. De só três. Tiveram ferimentos internos. E aí. Se tivesse sido um Yeti. Como raios. Como carga d'águas. Ele teria atacado essas pessoas. E não teria feito. Um ferimento. Externo. Sabe. A não ser que eles caíram. Sei lá. Não faz muito sentido. E também não explica aquele lance da radiação. Na roupa de um deles. Né. Então. Há quem acredite nessa teoria. Mas. Está em aberto. Como eu disse. Está em aberto. Pode ter sido. Pode não ter sido. A segunda. E é a que faz mais sentido. Porque. Ela é a bem mais básica. Na verdade. Não é a que faz necessariamente mais sentido. Mas. Ela é a mais básica do negócio. Que foi. A da avalanche. Essa teoria. Ela. Como eu disse. Ela é bem simples. E o que teria acontecido. Eles acordaram no meio da noite. Por causa do barulho de uma avalanche. Ou porque. Sei lá. Tipo. Avalanche. Né. Assim. Que faz. Faz nos filmes. Então. Aconteceu com ele. Aí eles acordaram no meio da noite. E tiveram que fugir. Né. Porque a avalanche estava vindo. E aí eles fugiram. Para a floresta. Alguns deles. Teriam sido. Pegos. Pela avalanche. E esses. Que teriam sido pegos. Seriam aqueles três. E um. Eles estavam soterrados. Então isso é uma coisa muito importante. De se pensar. E eles tinham ferimentos. Internos. Então talvez. O impacto da avalanche. Tenha feito. Com que eles tenham. Machucado o crânio. As costelas. E tenham sido enterrados. Então juntou o útil. O inútil. Ao desagradável. Né. Porque. Não é uma coisa muito boa. Não é uma maneira muito legal. De se morrer. E aí. O que explicaria. Eles estarem sem olhos. E sem. Sem os olhos. E sem a língua. Um deles. Né. Sem a língua. Criaturas da floresta. Lobos. Ou. Sei lá. Qualquer animal selvagem. Que vive na floresta. Tenha comido. Essa. A língua dessa pessoa. E os olhos deles. Tipo. Né. Só comeu. E foi embora. Então. Explicaria. Porque não tem ferimentos. Externos. E sim internos. Explicaria. A falta da língua. Entre. Aspas. Em aberto. A falta dos olhos. Eu acho que esse povo. Tava mais pra frente. E aí. Os lobos comeram só eles. Depois foram embora. E os outros morreram de frio. Enfim. Avalanche. Acredito. Quem quiser. Quem não quiser. Não acredito. Que você não é obrigado a nada. A terceira. É. Alienígenas. Claro. Claro. Porque tudo que a gente não consegue explicar. Na humanidade. A gente coloca. Alienígenas. Na verdade. A área 51. Tá aí pra isso. Essa teoria. Seria que. Na verdade. Uma tv americana. Começou com essa. Ah. Na verdade. A do Yeti. Foi uma tv americana. Que começou. Porque a americana é cheio dessas. Né. A americana é cheio dessas. Eles adoram colocar essas teorias. De sereias. De Yetis. De alienígenas. Mas. Não reclamo. Porque eu adoro ler sobre essas coisas. Mas. Enfim. Uma tv americana foi. Até. Até esse local. Desse acidente. Inclusive. O lugar ficou fechado. Né. Depois desse acidente. Então. Ficou. Acho que uns 3 anos. Proibido a entrada das pessoas. E aí. Depois. Que foi aberto de novo. Uma tv americana. Foi até lá. E eles disseram. Que uma luz. Muito poderosa. E muito quente. Ficou seguindo eles. Até a entrada da floresta. E aí. Essas luzes seguiam eles. E não sei o que. Então. Criou-se essa teoria. De que alienígenas tinham feito. Isso com eles. Não sei necessariamente. Como explicar as feridas internas. Mas sei lá. Alienígenas tem. O seu método de fazer as coisas. E também poderia explicar a radiação. Não sei se alienígenas são radioativos. Mas. Está aí em aberto. E a avalanche não explica também a radiação. Porém. Um deles. Eu estava lendo. Que ele trabalhava em um lugar que mexia com materiais tóxicos. Então. Talvez a radiação desses materiais tenha ficado nele. Na roupa dele. Radiação é um negócio difícil de você tirar de você mesmo. Não sei nem se tem como tirar. Nunca fui. Para um lugar assim. Mas então talvez. Talvez. Por ele ter trabalhado em um lugar assim. A radiação tenha ficado no corpo dele. E não tenha nada a ver. Com esse acidente. Seja algo. Anterior. Posterior e depois. Anterior. A esse acontecido. Que foi ele. Ele trabalhar nesse negócio. E tal. Na Rússia. Na Chernobyl. Não sei. Não sei quando aconteceu em Chernobyl. Inclusive. Mas não sei se aconteceu no mesmo. Sei lá. Enfim. Mas o cara trabalhou com isso. Não fala quem tinha a radiação na roupa. Mas. Se a gente for juntar os pontos. Os fatos. Então eu acredito que essa pessoa. Que trabalhou nessa usina. Que trabalhou nesse negócio com materiais tóxicos. Que era a pessoa que tinha a radiação na roupa. E isso deixa as coisas mais simples. A última teoria. É a mais intrigante. Para mim. Mais ainda do que os aliens. Mais ainda do que o Yeti. Para mim. É uma das mais intrigantes. Intrigantes. É a do testes militares. Ou. O grupo viu algo que eles não poderiam ter visto. Essa teoria diz que. Talvez. Como eles. Iam para uma direção. E eles foram para outra direção. Talvez eles tenham ido para um lugar. Onde você. Não pode ir. E aí nesse lugar. Talvez. Eles estavam fazendo testes químicos. Ou. Testes em armas. Ou algo do gênero. E aí. Por causa. Por causa desses testes. Aconteceu. Eles tiveram que fugir do acampamento. Talvez. Tivessem tipo. Testes de bombas. Ou sei lá o que. E aí eles tiveram que fugir desse acampamento. Tem uma bomba. Que são aquelas bombas. Aquelas bombas que detonam antes de cair no chão. E essas bombas poderiam ter feito. Um. Os danos internos. Nas. Nas pessoas. E poderia provocar também. Uma avalanche. Que teria. Soterrado. Os corpos. Então. Né. Além disso. Se foi realmente um teste militar. Ou se foi algo envolvendo os militares. Seja lá o que tenha acontecido. Acho muito difícil. Que isso venha à tona. Que eles falem publicamente. Olha. Nós fomos os responsáveis. Pela morte daqueles nove jovens. Então. Tipo. Eu acho muito difícil. Militares. Russos. Em 1959. Acho difícil. Então. Se foram realmente os militares. Eu acho que a gente nunca vai saber. Ou se for alguém muito doido. O policial muito doido. Aquele tipo do filme. Que vai fundo. E aí descobre. E aí realmente. Aí sim. Pode ser que. Né. As pessoas descobram. Que foram os militares responsáveis. Não estou dizendo que foram eles. Mas nessa teoria. A gente usa todas as pistas. Todas as provas. Todas as especulações. Estou dizendo que se fossem os militares. Eles não levariam isso. A público. E seria muito fácil esconder evidências. Seria muito, muito fácil. Porque eles são militares. Mas é isso. Esse foi. Esse foi basicamente o resumão. Do. Do caso. Eu fiz o melhor que eu pus. Eu fiz minhas pesquisas. Escrevi aqui no meu caderninho. Eu não entendi muita coisa que eu escrevi. Porque a minha letra é muito arranchuda. Mas. Aí eu pesquisei de novo. E li de novo. E é isso. Esse foi o vídeo pra vocês. Essas foram as teorias. Muitas não sei quais fazem sentido. Quais não fazem. Você fica aí no seu coração. Ah. Enquanto eu pesquisava. Eu descobri só depois que tinha um documentário. E aí se eu fosse ver o documentário. Antes de fazer. Pra depois fazer o vídeo. Eu não ia conseguir postar vídeo essa semana. Então. Infelizmente eu não vi o documentário. Mas. Eu tô pretendendo ver. Pro meu próprio conhecimento. E aí você vê pro seu próprio conhecimento. Eu fiz muitas pesquisas. Muitas e muitas e muitas. Muitas e muitas pesquisas. Pesquisas. Achei um filme sobre o caso. Mas é um filme meio. Sabe um filme passação? Um filme que não tem nada a ver com nada? É só baseado na história. Mas é um filme. Ai. Mó passação esse filme. Vê aí depois. Tá aí na internet. E. Não apareceu nas minhas pesquisas. Esse documentário. Que eu descobri que tem depois. Descobri depois que tinha. Enquanto eu fazia as minhas pesquisas. Eu percebi que. Informações. Eram. Exageradas. Ou. Inventadas. Por exemplo. É aquele negócio do sensacionalismo. Né? Por exemplo. Eles foram embora. Do acampamento. Sem roupas adequadas. Pro frio. A partir dessa informação. O que que o site sensacionalista. Vai falar? Eles foram encontrados. Pelados. No meio da neve. Não tô nem mentindo. Eu li isso. Só que assim. Eles pegaram uma informação. Que era verdade. Eles realmente não estavam com roupas adequadas. Pra neve. Porque justamente eles estavam fugindo. E aí. Essa pessoa pegou essa informação. E já. Tornou outra coisa. Eles estavam com roupas de baixo. Eles estavam pelados. Então tipo assim. Já começou a exagerar no negócio. Né? Outra coisa. Um deles. Estava com. Traços. De radiação. Nas roupas. Aí um site já dizia. Ah. Ele tinha radiação no corpo dele. Outro site dizia. Todos estavam com sinais de radiação. Tipo assim. Se você pega essa informação. Todos estavam pelados. Com sinais de radiação. Com feridas internas. Sem os olhos. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que lá. Tipo. Se você passa. Se você vende essa matéria. As pessoas vão acreditar que sim. Algo extremamente bizarro. E sobrenatural. Aconteceu. Só que as vezes. Não foi algo. Tipo assim. Não é pela falta de provas. Que necessariamente tenha sido algo. Inexplicável. Pode ter sido? Pode. Sei lá. Está em aberto. Você acredita no que você quiser. Mas tem coisas que tem respostas simples. Por exemplo. O negócio da avalanche faz muito sentido. Porque se tivesse vindo uma avalanche. Eles fugiriam. Se a avalanche tivesse pego algumas pessoas. Eles teriam sofrido esses negócios internos. Teriam sido soterrados. Os animais teriam comido a língua. Os olhos eu não sei. Porque eu não sei se eles estavam com os olhos ou não. Mas quando você pega uma informação. E você exagera nessa informação. A ponto de eles estavam pelados. Cheio de radiação. No meio do mato. Lá na neve. Sabe. O negócio fica. Fica muito. Sensacionalista. Sabe. E é muito difícil. Porque quando eu. Ou alguém. Que faz um vídeo sobre isso. E aí começa a pesquisar. Se ferra. Porque se você não pesquisa as coisas direito. Você passa qualquer informação para as pessoas. Por isso que eu falei assim. Muita coisa eu vou deixar em aberto. Porque muita coisa. Eu não sei se é verdade. Ou não. Eu deveria ver o documentário. Para ter uma melhor base. Como eu fiz. No caso do Johnny Town. Eu fiz com o da. Didi. E a Dipsy. E a Didi. Então. Muitas coisas eu vi. Os documentários. Para passar informações concretas. Para vocês. Esse como eu disse. Não teve como eu ver o documentário. Porque senão. Eu ia demorar muito. Para conseguir gravar esse vídeo. Eu já fiquei duas semanas. Ou uma semana sem postar. Então tipo. Eu fiz aqui. O melhor que eu pude. Para postar para vocês logo. Mas. É. É isso. Se aí você não lê livro. Se você não vê documentário. Você fica com esses sites. Sensacionalistas. Que cagam tudo. Cagam tudo o rolê. Para as pessoas. E aí. Uma pessoa que não. Que não tem. Que não tem a importância. De pegar uma. Uma coisa. Válida. Uma coisa real. Uma coisa concreta. Pega qualquer coisa. Em qualquer site. E aí posta. E tipo. Ah. Essa foi a informação. Mas eu não gosto de fazer isso. Então é isso. E. Ah. Outra coisa também. É que é muito sutil. Isso é muito sutil. Mas acontece demais. Ainda sobre essas informações. Eles foram encontrados na floresta. Tá bom. Essa informação é verdadeira. É verdadeira. E aí. O que eu faço. Para criar algo a mais. Ou. Eu vou ao extremo. Exagero. E falo que eles estão pelados. E irradiados. No meio do mato. Ou. Eu falo que. Ah. Eles estavam em posições. Que davam a entender. Que eles estavam tentando voltar. Para o acampamento. Tipo assim. Eu escrevo algo. Que não necessariamente. Estava lá. Mas. Que pode ser verdade. Tipo. Não tem como desmentir. Que eles estavam. Em uma posição. Que dava a entender. Que eles estavam querendo voltar. Para o acampamento. Só que assim. Também não posso confirmar. Que isso é verdade. Entendeu? Então fiquem abertos. Então é isso. São várias coisinhas. Que. Que se você não. Se você não prestar atenção. Se você não. Se você não ler. Você acaba falando bosta. Então. É isso. Esse caso. Eu vou deixar em aberto. Para vocês. Muitas coisas. Mas. Se você quer saber mais. Se você quer. Pesquisar mais. Está aí os links. Todos os links. Que eu peguei. Todos. 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 Os sensacionalistas. E os não sensacionalistas. Né. Faz aí. A sua mediação. E eu vou procurar o documentário. Também vou deixar o link. Para vocês. Se eu encontrar o link. E aí vocês veem o documentário. Eu vejo documentários. E aí. Você escreve sua própria teoria. E me manda. Por. O final de fumaça. Ou nos comentários. Ou qualquer coisa. Enfim. Chega de enrolação. Né. Já falei demais. Muito obrigada. Se você viu até aqui. Um beijo no seu coração. Eu espero que você tenha uma ótima semana. Uma ótima vida. E é isso. Desejo tudo de bom para você. Beijo para vocês. E tchau. E aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto